Almo! Ah, o que é que manhinha quer? Almo! Ah, não vou responder nada. Almufada! O que foi, manhinha? Vai ali na venda comprar algodão pra mim. Agora não dá, tô jogando. É o quê? Jogando? É. Pois dê pause nessa merda e vai comprar meu algodão. Não dá, manhinha, é jogo online. Então larga essa porcaria aí. Não, eu tô jogando com o menino, peraê! Ai meu Deus, falta quanto pra acabar esse jogo? Uns 40 minutos. 40 minutos, Almufada, sai daí agora! Eu tô jogando! Tudo bem, Almu, fica aí jogando. Aleluia! Fica aí jogando que eu vou desligar essa merda de internet. Opa, opa, opa! Vai desligar quem, senhora? Eu vim desligar a internet. Não é assim não, senhora. Eu sou o guardião da internet. Então, senhor guardião da internet, você pode desligar a internet? A senhora por acaso tem um mandado? Que mandado, meu filho? Eu que tô pagando essa merda? Não, não, não. A senhora primeiro tem que ir na GVT, aí depois a senhora... Pera, 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 peraí. Você disse GVT? É, GVT. Ah, então não precisa desligar não, moça. Essa internet vai cair a qualquer momento. Olha aqui, dona. A senhora me respeite. Olha aqui, surpresa, a internet caiu.